As entradas do meu rosto e os meus cabelos brancos Aparecem a cara, no final do mês já gostou Há vinte anos você nasceu, ainda aguardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu, não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza, alimenta a minha dor Tua coisa de princesa, de onde você tirou amanhã? Amanhã 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 é vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Que eu te vejo outra vez Amanhã é vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria teu beijo outra vez Amém 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 Amém